Boa tarde a todos, eu sou Anderson Carlos Gonçalves, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paranense de Futebol. Essa audiência pública acontece em conformidade com as leis federais. A seleção dos árbitros foi definida levando em consideração as fases da competição, a importância e grau de complexidade de cada partida, com base na qualificação, condicionamento físico e o desempenho técnico dos árbitros. Vamos às designações dos árbitros que atuarão nas partidas da segunda rodada da semifinal do Campeonato Paranense da 2ª Divisão. Andraus vs Iguaçu, José Mendonça da Silva Júnior. Patriotas vs PSTC, André Ricardo Martins. Uma boa sorte aos árbitros designados, uma boa tarde.